Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Red e bem-vindos a mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links No vídeo de hoje galera, estou fazendo esse vídeo aqui para a gente conseguir abrir essas 6 mil gemas aí em packs, tá? E também queria agradecer, o canal acabou de chegar em 100 inscritos, agora já deve estar com acho que 103, 104 Então muito obrigado aí a todos que se inscreveram, tá? Caso vocês estejam assistindo esse vídeo e ainda não forem inscritos, faça parte desse grupo, se inscreve aí, beleza? Então tá, vamos lá, vocês olham assim, 6 mil gemas, caramba, realmente, é, gemas pra caramba Mas eu vou mostrar aqui como que eu consegui tanta gema, tá? Tá vendo isso aqui ó, level 33, ó o tanto de gema aqui ó, no final, beleza? Ó, 31, 30, 31, 35 né, porque rapariga é foda No 30, no 33, no 30, no 30, no 30, no 30, no 31 E agora os irmãos Paradox aí no 19 Tô farmando eles agora, beleza? Então é assim que você consegue bastante gema, tá? Colocando todo mundo level 30, 31, você sempre vai conseguindo mais gemas por causa disso Porque é muita gema que você pega do level 25 ao 30, beleza? Então é assim que eu farmo bastante, além disso né, pegando essas geminhas aqui e tal Também completei o evento dos irmãos Paradox, o que deu mais 400 gemas Então consegui juntar aí 6200 E o que que eu tô querendo abrir? Ahn, não sei direito Eu tô pensando em finalizar o Ultimate Rising pra pegar o Karibol Falta 31 packs e a gente tem aqui os dois Karibols e a Cartola, acho que a Cartola... é, eu tenho duas mas pra mim tanto faz Eu vou pegar 10 packs desse aqui só pra dar aquela esquentada, beleza? Mas o que eu quero comprar mais é o Kaut Compliance e o Land of the Titans Mas vamo lá Se ele vir nas 10 primeiros eu vou ficar bem feliz Opa, 3, não veio nada, ok As vezes aparece 3 caribe e não tem nada né Terceiro pack Esse brilho eu acho que só tem uma carta foil Nem isso Quarto pack Nada Quinto pack Nadinha Sexto Essa carta ali é boa pra fazer o combo que eu falei Opa, será que é o primeiro? Sétimo pack Ou ultra rara Beleza Ou o Honey Honey ou o Karibol Espero já ver o Karibol Aeee caralho o Karibol porra Beleza Consegui finalmente Nossa foi uma luta hein Pra conseguir esse card Foi uma luta Eu gostaria de um terceiro mas não vou nem tentar Pelo menos não agora Quarto Quarto ó, oitavo Nono Nem pra vir o Honey Honey agora né Vai vir a armadilha Beleza, as cartolas E pra fechar o décimo pack Vem o Honey Honey Não Beleza Pra mim já estou feliz, estou satisfeito por enquanto Qualquer coisa se sobrar gemma um dia Eu continuo comprando Mas desse pack aqui eu já não preciso de nada ó Se a gente for ver aqui Eu gostaria na verdade de outro portal de fusão né E... é O Pássaro Sonic é legal ter 3 Pra montar os decks de ritual Esse cara aqui eu só não tenho Porque eu desmanchei todos que eu tinha Eu devia ter deixado pelo menos um Mas foi um momento de desespero pra Pedra CR Beleza Então essa caixa aqui já não é tão necessária Tão interessante assim Eu vou resetar Pra quando eu for abrir novamente Eu pegar o Pássaro Sonic Que eu não vou abrir essas outras 20 aqui por causa do Honey Honey Nem compensa Então beleza Do... Age of Discovery eu também não quero nada Se eu não me engano Já zerei essa caixa aqui uma vez Então eu peguei tudo dela O Flame of the Eterent também foi um Acho que eu já finalizei tudo Porque... Em busca das 3 Vênus E das 3 Maçãs né Tive que zerar essa caixa aqui várias vezes Só queria ter pego mais um Bobo da Corte E um Sargento Mas não foi o caso Meu Infect se eu não me engano tem carta pra caramba Que eu ainda quero Eu não tenho meio fechado E não tenho destruição com os pés São cartas interessantes Das outras raras eu tenho uma de cada Das demais Eu não tenho nenhum Paladino Dragão Branco E todas as outras super raras Eu só tenho uma de cada Ou duas Então é realmente interessante Comprar essa caixa aqui mais um pouco Mas ela não é meu foco no momento Wonders of the Sky Que que tem aqui de interessante Eu lembro que tinha alguma coisa que eu queria dar aqui Eu não tenho nenhuma das duas ultra raras Então essa daqui é interessante eu pegar Porque tem tanto esse mago aqui Que é interessante Cara de pássaro Para o deck de arpia Só que eu já estou cansado Estou tentando farmar aquela merda Aquele campo de caça das arpias até agora Eu não acho aquela merda Eu queria pegar um poste da benevolência brilhante Eu tenho dois beleza Mas eu queria um brilhante Porque eu uso essa carta aqui em todos os decks praticamente Acho que vocês já sabem disso né Valkyrie's Rage também Só que a minha intenção nessa caixa aqui foi pegar principalmente as raparigas Das ultra raras aqui eu só queria pegar uma colega divina pelo menos E as bruxas né Eu não tenho nenhuma bruxa ainda É quase todas na verdade Porque esse demônio mega cybertron é muito bom E eu não tenho também o dragão de chifre branco Land of the titans Que que eu tenho aqui ainda Ó tem tudo para pegar Só peguei essas Essas SRs aqui ó Essa daqui foi na promoção se eu não me engano Eu quero os Gear Freed Então tem muita coisa ainda para abrir aqui Eu não tenho Eu só tenho uma história de segurança que eu quero mais Se eu quero montar um deck de monge É bem interessante Eu acho que vai dar jogo lá no No ranqueado Não vejo muita gente Quer dizer eu nunca vi ninguém usando né Mas Eu vou abrir essa caixa Só que primeiro vamos comprar essa daqui Porque Nessa caixa Eu tenho que pegar Sabe da fusão Eu queria pegar também o Outro Kyonshin né O teu terceiro Que tava querendo pegar um foil Ou do grande koala Ou do Preda do Martyr Que são cartas que eu uso em todos os meus decks de farm E pegar elas foil Ou prismático eu acho que não vem né Prismático eu acho que só vem em carta ultra rara Ou super rara Não vem em carta rara Que normal Vamos logo né Chega de enrolar Já enrolei bastante aqui no vídeo Nada Ó Uma super rara já Um super raro Só que eu já tenho 3 desse dragão Vai virar a gema Infelizmente Luz da redenção Mandíbulas Jarra da avarice Outra super rara Outra super rara Outra que eu já tenho 2 E uma brilhante ainda Então Faço com número 3 Canhão Tatatá Polícia Mulher genética Ela é boa Uma Esse ali também é muito bom pra decks de psíquicos A aliança chitoniana é legal também mas Mais ou menos na verdade Ó o que é um marrom fantástico Já vi uns caras usando um deck chato De 1000 Ou de... É de 1000 Pra dar decalte no oponente usando esse card aqui Usando os balões Mas Já não veio nada de legal Vamos lá De novo Mais 10 Caron sabe da fusão Secret Mudança de arma Nada Opa Ultra rara Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ué? Sei que era ultra rara Mas não É foil destructor Que é? Medicificador Ó boa Terceiro mestre aqui é um X Vidente de cristal Outra que eu não tinha ainda Eu to louco pra pegar Peguei o primeiro É muito interessante Beleza Peguei o segundo Eu ia falar que era muito interessante Pelo menos dois Pra poder fazer os decks aí De... De farm né Esse dinossauro ali também é muito bom Esqueci de parar nele pra falar Só que ele é bem legal Quando o oponente invoca um monstro especial Se eu não me engano Você vai lá e invoca ele Da sua mão Aqui ó Quando o seu oponente invocar um monstro Por invocação especial Da própria mão Exceto durante a etapa de dano Você pode invocar Este card por invocação especial Da sua mão Bem interessante ele Bom Peguei as videntes de cristal Que eu queria Nossa Não tinha nenhuma Agora tem quatro E... Dois aqui Que eu não... Tento faz pra mim Pelo menos por enquanto Eu não quero montar decks Mas... A parte deles Será que vale a pena resetar Eu não... Acho que não né Porque ainda tem muito aqui Das cards que eu quero Eu vou abrir mais dez Mas é aquilo Eu to querendo a prenda de morte Brilhante Vamos lá Zombie fodido Terceira vidente O foda é que ó Ela é brilhante Ligado Só que eu... Eu testei Se você deixar um monstro Que é brilhante Virado pra baixo E ele for atacado Pelo seu oponente E fizer uma invocação Virar a partir desse ataque Não conta Como invocação brilhante Tipo... Você não vai ganhar 100 pontos a mais Lá no final do turno Então tanto faz Esses monstros aqui De virar Porque... Só funciona Se você descer Ele já faz pra cima Ou você mesmo Virar ele Pra invocar Quando... E não deixar Que seu oponente ataque Então não... Vale de nada Quase 3... Esqueci de apertar Melhor genética Absorção de magia Absorção de magia Agora nada de muito interessante Outra vidente... Pra quem não tinha nenhuma tem quatro agora Uma super rara? Não, um homem brilhante, não, super rara. Outro destructron. Ok, onda sísmica que ainda não tinha. Explosão troiana, escava campo, prenda do martírio, nem vi se era fora, estou aqui apertando, desespero. Mas eu acho que não era não. Rei marionete, vamos ver se ela era foil. Prenda do martírio? Não, não é não, normal. 6 fabra mais 10, tem bastante gema ainda. Então vamos, estou também atrás aqui do sab da fusão ainda. Quero abrir mais o lands of the titans. Poder Hérculo, tem bastante carta de gêmeos nesse pacote aqui. Olha o dragão que eu não tinha, ok. Absorção. Outra senhora dos assaltantes é interessante, o deck de burn da teia. Não é brilhante, oh koala. Vem brilhante, pô. Vai ser difícil né, você ter a carta que você quer brilhante. Esqueletossauro. Mulher genética. Nossa, esse aqui não vai vir nada. É, não veio nada. Só veio os cavaleiros dragônicos aqui, e ele veio até brilhante né, não. Beleza. Vai mais 10, vai. Últimos viu, depois eu vou partir para o outro lado, para o lands of the titans. Outra rara? Super rara. Super rara, portal do caos. Já tinha um, acho que agora tem um segundo. Olha, outra super rara sem nem avisar. Obrigado. Esse cara quer legal ter 3, mesmo que estar na fusão. Outra. Opa, invocação dupla aí sim, 3 super raras seguidas. Muito bom, muito bom. Só que o que eu quero é uma carta normal e uma rara. Ambas brilhantes, é claro, mas... Nossa, esse aqui vem brilhante. Eu não quero. Asher, não tinha, ótimo. Que é um marrom fantástico. Esse esqueletossauro aqui é interessante, talvez eu aplique ele no deck de rex. Opa. Fez o rostinho. Esqueletossauro brilhante, e... Outra rara, muito bom. Esquadouro mágico. Essa carta aqui, ela anula uma magia né. Você pode ativar a charge apenas quando seu oponente ativar uma card de magia. Isso. Nega Hawke é carta de magia, menos que seu oponente descarte uma carta da mão dele. Tem um preço alto né, para o oponente jogar uma carta mágica fora, para poder ativar outra mágica. Então ela pode ser bem útil. Beleza. Beleza. Então chega do spec por enquanto. Vamos para o Lens of the Titans. Agora eu acho que eu tenho pelo menos uma de cada das cartas normais. Só não tem o Kangaroo 2 e o outro aqui do SR, algumas URs, beleza. Mas daqui acho que eu tenho tudo. Não. Falta o espaço da luz reveladora e... só. Então tá. Se sobrar eu volto para cá. Só que agora eu quero abrir o Lens of the Titans e pegar pelo menos um babuíno de cada. As duas ultra raras. E o Siegfried, o Mestre Monge, tem muita carta aqui que eu quero. Então já bora começar. 3 mil packs, 3 mil gemas, dá para comprar. 30, 60 packs. Tem coisa para caramba aí. Dá para a gente zerar essa caixa. Então vamos. Aliviar a carga. Rocha de Natúria. Shusuke. Olha da Septura. Bom para deck de Guardião. Guardião e Estátua né. Estátua ou Guardião, sei lá. Cão de Guarda. Ou bichinho feio. Olha o Rei Nekumané. Roboflor. Carta bosta né. Rai Nos. Duas brilhantes no MPEC. Rei Nekumané e Semente da Chama. Se eu não me engano essa carta aqui é boa. Ela tem um efeito legal. Só que ela também tem esse efeito. Depois eu vejo com calma. Golpe Caminote. Campeão Kangaroo. Dia da Sepultura de novo. O dia da Sepultura de novo. Cadê as super raras aí. Vamos. Monge lutador. Agora acho que é o terceiro né. Rendição real. Morro. Oh beleza. Segunda esfera de segurança. Ótimo. Tá mais um eu já fico feliz. Rendição. Grande marcha. Rei Nekumané. Réplica. Réplica é bem interessante hein gente. E o Mukamuka brilhante. Mukamuka. Shusuke. Tchau. Memória apagada. Novamente o semente de chamas. Beleza. Não veio porra nenhuma. Mas tá bom. Esse pack aqui. Muitas cartas boas são as cartas normais e raras né. Então vamos começar com tudo. Primeiro pack já ultra rara hein. Redição. Monge. Gear Freed. Legal. Pra fazer o deck dele. Um deck exclusivo de Gear Freed. Precisa só ter 3. Já tem aqui o libertado. Só falta os outros Gear Freeds. Campeão Kangaroo. Oliveira Carga. Ok. Abacaxezinho de Naturia. Monge lutador. Grande Marge. Ah essa daqui também é muito boa. Tributo de Amarillis. Bom em deck de Kaiba. Ou de alguém assim que usa bastante tributo. Porque esse monstro aqui vale como tributo no cemitério. Bem legal. Bem louca. Legal o Campeão. Memória apagada. Musabe. Quero pelo menos ser 3 né. Pra fazer o combo certo. Nossa. Outro tremo. Beleza. Primeiro Mestre Monge. Quero ter 3 também. Monge lutador já tá bom. Mas só vêm os seus mestres. Não quero mais aprendiz não. Lacuda. Cão de guarda. Semente. Acabou. Uma super rara. Foi ruimzinha hein. Duas compras já. E salvei uma super rara até agora. Só porque eu falei. Memória apagada. Lacuda. Obediência ensinada. Essa carta fica legal também. Mas precisa ter 3 pra não funcionar direito. Eita nem vi os caribos só. Apertei. Libertar. Oh beleza. Primeiro ultra rara hein. Babuíno verde. Esse aqui acho que é o melhor que tem. É o melhor. É. Esse aqui na verdade. Ele ativa quando você faz os combos lá. Por exemplo. Com. Aquele ratinho lá. O lemuri. Sei lá. Que se mata quando entra no campo. O outro já. É interessante né. Que o outro é ativado quando o monstro é destruído em batalha. Beleza. Segundo mestre monge. Só mais um. Fico de boa. Aguru brilhante. Abacaxi natura. Nada. Chaminote. Aí ó. Sarigua é bem brincalhão. Esse cara aqui comba muito bem com. O babuíno verde. Redição. Murro. Cadê alimentar. Tararã. Ah. Tem bastante cara. Tem ainda pra tirar nesse pack. Tem 4 super raras ainda. E duas. É. Duas não. Acabei de tirar uma né. Mas tudo bem. Mais lutador. Outra mukha mukha. Tirei uma de cada. Então agora tem uma ultra rara. E 3 super raras ainda pra pegar né. É. E as 3 que eu mais quero. Dragão mega rocha. O gear fridge. Esse aqui nem tanto. Mas ele é muito bom. Ele é necessário na verdade em deck de besta. Então bora. Bora torrar tudo. Quando comprar as 3 ultra raras ele reset o pack. As 3 super raras e a ultra rara. Já veio o primeiro. Ok. Dragão mega rocha. Mais 3 cartas. Shuzuki. O Tsari-Gue. Bom. Também uma. Beleza. Terceira esfera de segurança. Ótimo. Se que aí tivesse indo brilhante né. Tuperinha. Cartinha fofa. Terceiro mestre monge. Tranquilo. Acho que já temos tudo pra fazer o deck de monge. Agora que não precisa mais ele vem o quarto né. É sempre assim. Beleza. Temos ainda mais 18 caixas pra abrir. E mais 3 cartas pra pegar. Espero que venha antes né. Vamos nos torcer pra vir nesses últimos 10 aqui. Pra vir tudo que falta. Aí. Ultra rara. Bobina amarelo. Beleza. Bobina amarelo já está na mão. Só falta o Siegfried e o Unicórnio. Uniflora. Ah. Esfera de segurança brilhante. Legal. Outro Saregue. Outro Robo Flor. Dois brilhantes. Caramba. As últimas duas perradas vão ficar realmente nas últimas 8 caixas. Ah. É. Vamos ter que zerar a caixa pra poder pegar tudo. Zerar literalmente. Mas vale a pena. Porque... Não vale a pena resetar porque o Siegfried... É... Gear Fridge na verdade. Não é Siegfried. Tô pensando em seu Excalibur. Gear Fridge. É necessário. Vamos lá. São as últimas já né. 770. Nossa. Nem vi as gemas descendo tão rápido. Demora tanto pra juntar. Vai pra queimar. Vai que vai ó. Em menos de meia hora já queimei tudo. Seis mil gemas. Nossa. Todo esse brilho com uma super rara. Hahaha. Beleza né. Gear Fridge chegou chegando. Tinha que ser brilhante. Ou prismático pra ter todo esse brilho. Já veio a outra também. Já vai resetar. Beleza. Então a caixa resetou. Primeiro pack da caixa novamente. Segundo. Já podia vir uma super rara. Uma ultra rara aí né. Terceiro. É. Quem que vai vir? Você de novo tá lá. Eu não gosto de você. Terceiro. Quarto. E... Acho que o último. Isso aí. Então a gente... Zerou a caixa faltando três pacotinhos. Três? Não. Cinco pacotinhos. Deixa eu ver. Acho que eu vou torrar essas outras 250. Tentando pegar de novo as cartas brilhantes. Só mais 250 vai. Depois eu junto tudo de novo. Nada. Sendo que agora vai ser difícil de juntar alguma coisa. Tô quase todo no 30. Só tem mais umas mil e poucas gemas pra pegar. Ou duas mil e poucas. Nossa não veio nada na cinco. Bom. Beleza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí desse open pack. Ficou bem... Bem longo. Mas eu vou recortar bastante pra poder ficar menor. Tá. E eu... Eu abro ele meio acelerado assim. Meio sem emoção né. Mas é porque... É uma trollagem atrás do outro. Então a gente seguiu aí o caribble. Conseguiu a outra... Cartola. Conseguiu as vidente de cristal que eu não tinha. Outra invocação dupla. Mas eu já tinha uma. Outro campo desse aqui né. Ah pegamos também o escoador né. Mágico ele é bom. Pegamos o Sigfrid. Oh. Que Sigfrid caramba. Girfrid. Mestre da espada. Ele é bonitão né. Olha que da hora. Um Elf. Uma espada... De... Sei lá. Pegamos o dragão mega rocha. Os dois irmãos né. O babuína amarelo e o verde. O Girfrid no final. É todas as SRs. Pegamos também todas as esferas de segurança. Pegamos aí o terceiro mestre gronchi até o quarto. Pegamos a senhora assaltante até demais. E é isso. Bem pouca coisa né. Pra 6 mil gemas. Foi muito ruim. Mas beleza né. É a vida. Vivendo e aprendendo. E dando sorte ou não. Então vou indo nessa aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou não se esqueça de deixar o like. e se inscrever no canal caso não for inscrito ainda. E eu vejo vocês na próxima. Até mais. Falou. Tchau. 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 Tchau.